É que te boi, é que te boi Então vira de bruxo gostosa safada porque eu vou te empurrar Minha piroca na sua chota é o lugar que tem que tá Você já é treinada, você já é treinada Que eu tô sabendo, cala a boca e relaxa Se prepara, vai vara, na sua buceta Se prepara, vai vara, na sua buceta Se prepara, vai vara, na sua buceta Toma pau, toma pica, peniza e lhe doça do jeito que você gosta Toma, 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 toma na sua chota E toma, 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 tudo na chota E toma, 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 tudo na sua chota E toma, 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 tudo na sua chota E tomar, toma, 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 tudo na sua chota É que te boi, é que te boi Meu mentiu, concorre, zero peita não, caralho É que te boi, é que te boi, é que te boi Então vira de bruxo gostosa safada porque eu vou te empurrar Na piroca, na sua chanta, é o lugar que tem que tá Você já é treinada, você já é treinada Que eu tô sabendo calar a boca e relaxar Se prepara, vai, vara Na sua buceta, se prepara, vai, vara Na sua buceta, se prepara, vai, vara Na sua buceta, toma pau, toma pica-penis E lhe doça do jeito que você gosta Toma, 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 toma Na sua chanta, toma, toma, toma Tudo na sua chota E toma, 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 toma Tudo na sua chota Tudo na sua chota Tudo na sua chota